Threads, golpes e criptomoedas falsas infestam a nova rede social de Mark Zuckerberg Então tudo que é novo tende a ser utilizado para aplicação de golpes e ações ilícitas Porque se aproveita da ignorância das pessoas e da falta de vontade e ânimo para estudar e entender alguma coisa Então você junta tudo isso aí com uma isca de ganância Olha, está lançando aqui a nova moeda do Threads, enfim, esse novo projeto relacionado a essa nova plataforma Daí a pessoa vê lá uma postagem que parece ser a oficial Ela clica naquela porcaria e no fim das contas tem a máquina invadida Ou então ela é levada a investir em algo que não é um investimento e simplesmente os hackers roubam o dinheiro dela Então isso aí é a coisa mais comum do mundo de acontecer Então os golpes com criptomoedas, por exemplo, eles eram muito mais frequentes e muito maiores nos anos anteriores E com o passar do tempo as pessoas começam a ver uma maturidade dentro do mercado cripto Dentro da comunidade, dentro do público em geral e a situação começa a mudar Então com isso a gente vê que essa rede social nova veio aí infestada de novos golpes Mas também vai haver uma curva de aprendizado aí dos usuários e da sociedade como um todo Em relação a essa nova plataforma e aos poucos isso daí começa a diminuir Assim como também aconteceu em relação à questão dos golpes voltados a criptomoedas Existem golpes? Claro que existem Existem aí ações ilícitas para roubar o dinheiro das pessoas? É claro que existe Só que a tendência é que isso venha a funcionar cada vez menos Daí os hackers, os golpistas aí precisam oferecer golpes mais avançados Coisas assim que tem uma cara mais profissional para tentar até certo ponto convencer a galera E aí E aí Vamos lá.